Damião sempre teve a vida comandada por sua mãe. No passado, ele perdeu o pai. O meu pai foi porque não era feliz com você. E foi afastado dos amigos. Nunca vou te perdoar por isso, nunca. Agora, quer assumir o controle do seu próprio destino. Dessa vez eu vou fazer o que eu quero. Uma decisão que vai abrir velhas feridas. Igualzinha mãe dela. O Augusto e a família continuam nesse povoado. Despertar rivalidades. Como pode esquecer de tudo isso? Esquecer de todos nós? Foi eu que pensei que vocês tinham se esquecido de mim. E revelar que só o amor dá forças para lutar. Abismo de Paixão. Estreia próxima segunda, 15 para 5, nas novelas da tarde do SBT.